Operação Lava Jato, citado nas delações de executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht, governador Beto Richa diz que desconhece o teor das acusações. Operação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar desmantela a quadrilha de assaltantes de ônibus. Por falar em ônibus, greve. Ainda sem acordo, o Sindicato de Motoristas e Cobradores mantém frota mínima nas ruas de Curitiba. No Banco dos Réus, sete torcedores que invadiram o gramado do Couto Pereira vão a júri popular finalmente. Novas oportunidades, Paraná volta a ofertar vagas de emprego na área da construção civil. Isso e muito mais a partir de agora no Band Cidade 1ª edição. Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo à nossa redação. Vamos com imagens ao vivo agora da Praça Eufrázio Correia. Temos neste momento 26 graus na capital paranaense, trânsito tranquilo ali na região central de Curitiba e nenhum ônibus na imagem. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal novos nomes que devem ser investigados pela Operação Lava Jato. E o governador Beto Richa está na lista do pedido para abertura de inquérito. O governador do Paraná teria sido citado nas delações de executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht. Hoje pela manhã, o governador falou que essas informações vazadas do processo dão conta de que... Desculpe, hoje pela manhã o governador falou sobre isso. As informações destas informações que são aí vazadas desta delação que está em sigilo dão conta de que o PSDB teria recebido dinheiro da empreiteira para ajudar a financiar a campanha eleitoral de Richa em 2010. Nesta manhã, Beto Richa disse que ainda desconhece o teor das acusações e que está tranquilo quanto ao processo. Vamos acompanhar aqui. Estou contratando um advogado para que possa ter acesso a esse processo e o conhecimento dos fatos nos quais eu fui citado. E, da minha parte, eu desconheço o contexto que leva à inclusão do meu nome nessa lista da Procuradoria Geral da República. Eu estou absolutamente tranquilo, confio plenamente na Justiça e sou o maior interessado de que isso seja profundamente, detalhadamente, o mais rápido possível, investigado. E acredito que, assim como vários outros citados já tiveram os seus processos arquivados, que o meu processo terá o mesmo destino. Bom, está aí. O que acontece é o seguinte. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não divulgar, não der publicidade, não abrir o sigilo desta delação, a gente fica nessa. A pessoa foi citada, a gente não sabe o contexto. Ela não pode se defender e a gente também não pode falar. Por quê? Teve o nome citado? Claro. Se foi pedida e abertura de inquérito é porque existem indícios de que houve crime. Agora, em que contexto? A gente ainda não sabe. Por isso que é importante que o Supremo Tribunal Federal acelere o trabalho e que este vazamento seletivo seja evitado. Já que, por enquanto, vaza só alguns nomes. São 211 no total que vão ser desmembrados. No caso do governador, isso deve estar nesta lista. Agora, é importante que seja dada publicidade. A única coisa é que, antes, o governador Beto Guicha, é claro, não responde pelo partido, mas o PSDB nunca reclamou de vazamento de informação, porque só vazava para o outro lado. Agora está sofrendo com isso também. Vamos ver se isso, se dessa vez eles reclamam. Numa operação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, foi desmantelada hoje uma quadrilha de assaltantes de ônibus. Mais de 100 agentes cumpriram oito mandados de prisão. Também foram cumpridos outros 13 mandados de busca e apreensão. Estes mandados se referem a uma quadrilha que efetuou, nos últimos meses, quatro assaltos a ônibus aqui no Paraná somente. Estes assaltos ocorreram nas BRs 116, 376 e 277, em trechos localizados nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Palmeira. A maioria das vítimas dos assaltos eram passageiros que fariam compras no Paraguai ou em São Paulo. Agora fica a investigação se realmente foram somente quatro assaltos, porque esse número parece muito pequeno para ter desmantelado uma quadrilha que realizava assaltos. Vamos checar se mais casos não aconteceram e, claro, algumas vítimas podem, inclusive, reconhecê-los. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e região tenta recorrer da decisão de manter parte da frota circulando. Neste segundo dia de greve, teve pouco ônibus nas ruas e a gente foi, é claro, acompanhar. Vamos lá. A quinta-feira começou um pouco mais tranquila para quem depende do transporte coletivo em Curitiba. Segundo a Urbis, 50% da frota de ônibus circulou no horário de pico, como determinou a Justiça. Já nos períodos normais, o índice foi de 40%. A multa pelo não cumprimento é de R$ 100 mil por hora. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores alega que a exigência enfraquece o movimento e entrou com um mandado de segurança para derrubar a liminar. 50% da frota rodando não faz a pressão necessária para colocar esse pessoal na mesa e negociar. Por isso, nós estamos recorrendo, sem contar o valor da multa, uma multa que nós entendemos assim, um volume estrondoso, gigantesco, para trabalhadores que recebem aproximadamente R$ 2 mil por mês. A categoria quer um aumento salarial de 15% e a equiparação do Vale Alimentação com os funcionários da Urbis, que recebem R$ 977 por mês. As empresas ofereceram a reposição do INPC, 5,44%. Desde fevereiro do ano passado, o usuário está pagando uma tarifa maior do que a tarifa repassada pelas empresas. Hoje a tarifa que o usuário paga é R$ 3,70, enquanto que a tarifa repassada pelas empresas, que é a tarifa técnica, é de R$ 3,66. R$ 3,66 que dá R$ 4 centavos a mais todo dia, todo mês, todo usuário está pagando e para onde está indo esse recurso. Com o impasse, muitas empresas montaram esquemas especiais para atender a população ou os clientes. No Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, vans, ambulâncias e carros particulares pegam e levam funcionários em casa ou nos terminais. No primeiro dia de paralisação dos ônibus, foram cerca de 150 trabalhadores da limpeza, lavanderia, técnicos e auxiliares de enfermagem, que conseguiram manter o atendimento normal. Nós articulamos um conjunto de vans, liberamos Uber, liberamos táxi para buscar e depois levar para casa os nossos funcionários. Então, no primeiro dia, foi entre 150 e 200 pessoas, hoje bem menos, eu acredito que hoje metade. Complicada a situação. Aqui na Band, é claro, a gente também fez essa força-tarefa para manter o atendimento. Não tem como a sociedade parar e estas greves realmente acabam prejudicando tudo isso. Agora, fica a análise se a luta é justa ou não é justa. Por falar em greve, os professores estaduais, esta greve deu uma diminuída nesta quinta-feira. Manifestantes da PP Sindicato, que representam os professores, e do Sismac, este sindicato que representa os servidores municipais, se reuniram na Praça Nossa Senhora de Salete na manhã de hoje. Segundo a Secretaria de Educação, 10% das escolas estaduais não abriram hoje. 35% funcionaram parcialmente. Das escolas e creches que competem à Prefeitura, 243 das 391 abriram hoje. A PP Sindicato está convocando uma Assembleia Geral aqui em Curitiba para o próximo sábado, para definir os rumos desta manifestação, que a partir de agora sai do âmbito nacional de Brasília, da Previdência, da Reforma, e vem aqui para o Estado mesmo, porque a greve continua. Depois dos protestos de ontem, por falar nisso, uma comissão da PP Sindicato teve um encontro com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Na pauta, além da reforma previdenciária, os sindicalistas discutiram melhorias específicas para a categoria e também alguns atos de vandalismo que foram cometidos por manifestantes. Olha só. No estacionamento do Palácio Iguaçu, carros riscados por manifestantes. O evento foi comentado pelo chefe da Casa Civil no encontro, que mais uma vez colocou o governo e representantes da PP Sindicato na mesma mesa. E foi só o que pudemos mostrar. A imprensa foi convidada a se retirar da reunião. E só depois de quase duas horas, o resultado. O que eu assumi o compromisso é, se numa eventualidade nós encerrarmos a greve de hoje, nós abrirmos a possibilidade do não desconto dos dias parados. Segundo, tem um outro ponto que nós colocamos, que se nós vermos uma boa vontade por parte da PP Sindicato, de nós discutirmos internamente na Comissão de Política Salarial a antecipação do mês de julho do pagamento da progressão e dos avanços. e deixar a porta aberta para nós discutirmos questões pontuais nas aulas extraordinárias. Agora, nós esperamos que agora, com a liderança que tem o presidente Hermes e toda a direção da PP, que eles conduzam a categoria agora para as salas de aulas. Agora, essa proposta apresentada aqui, será levada à Assembleia, professor? Nós vamos primeiro avaliar no comando estadual de greve, né, que faremos ainda hoje, mas de fato a gente não vislumbra dessa reunião de hoje uma proposta consistente que merecesse ser avaliada em Assembleia. Nós vamos fazer uma avaliação mais completa das situações. De hoje, de fato, não temos, assim, medida que a gente pudesse defender esse encerramento de greve, porque nós não avançamos. É pouco? É muito pouco, quase nada. Que situação complicada, né? Agora, eu lembro que na última manifestação da PP, quando eles ocuparam a Secretaria de Educação, colocaram pulseiras lá para evitar que vândalos invadissem, que pessoas que podem tirar a razão do movimento invadissem. Ontem, realmente, tivemos aí uma situação complicada. Para que riscar carros de pessoas que você não sabe nem se tem ligação com o fato ou se não tem? Mesmo que tivessem, não tem justificativa nenhuma, né, deteriorar o patrimônio alheio por qualquer tipo de luta. Agora, imagina, se deixa qualquer carro. Uma pessoa, um trabalhador da região, deixa lá o carro e acaba tendo aí o carro riscado. Isso, sim, é um absurdo. Outro absurdo é eles ficarem perdendo tempo nessas reuniões que não chegam a resultado nenhum. Primeiro discute, vai ter conversa, podemos chegar a um consenso, então sentamos e discutimos. Não adianta nada ficar sentando para discutir, cada um manter a sua posição e não negociar nada. E o setor de engenharia sempre foi dominado pelos homens, né, pelo menos no passado. E agora começou a despertar o interesse das mulheres. Nos últimos 10 anos, a procura das mulheres pela engenharia, pelos cursos e também pelo trabalho, aumentou em 130% no Brasil. Acompanhe. De família humilde, o sonho de Oneia, de ser engenheira elétrica, nunca foi deixado de lado. Hoje ela está cursando o quarto período e representa 13% dos alunos nos cursos de engenharia nesta universidade. Era um sonho desde criança, né, desde o interior de Minas Gerais. Esse sonho só foi possível quando eu vim para Curitiba, né, vim trabalhar em casa de família, estudei, fiz um curso técnico, passei no concurso público e com esse dinheiro eu consigo realizar aquele sonho antigo. Aliás, entre 2013 e 2013, a participação delas passou de 24 para 57 mil vagas de trabalho ocupadas. Um crescimento equivalente a 132%. E a tendência é que essa participação aumente, conforme aponta o estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o de EES. O mercado de trabalho demanda por essa mão de obra feminina, né, há 30 anos atrás, era uma profissão restrita aos homens, né, muito mais masculina. Existia um certo preconceito, ou até mesmo um distanciamento das mulheres dessa profissão, em função de considerar que é uma atividade relacionada a um trabalho braçal. Mas isso tem mudado, isso tem mudado muito. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram um crescimento significativo na presença das mulheres também na sala de aula. Em 2015, com um crescimento de 38%, foram registradas mais de 316 mil matriculadas. Para esta professora, a oferta de alguns cursos à distância é importante para este crescimento, mas é a atuação delas na prática que garante um espaço cada vez maior. Ainda há mais homens, mas as mulheres estão saindo do comodismo e querendo também entrar nessa área. O mais importante é o ato de pensar e de criar soluções para problemas reais. Olha, eu terminando a faculdade de engenharia elétrica, eu já estou pensando, assim, de fazer até um mestrado. Eu tive uma aluna da engenharia da computação que ela é extremamente inteligente. Ela é superior a todos da sala de aula, super dedicada, inteligente, buscava o conhecimento, sempre me procurava. Então, eu vejo assim, quando a mulher quer, ela vai conseguir. Depois do intervalo, você vai ver. Torcedores do Coritiba vão a júri popular por causa daquela invasão no gramado do Couto Pereira em 2009. Estamos de volta com o Banho de Cidade e vamos ver como está o movimento no centro. Temos 62 quilômetros de lentidão no total em Curitiba, de acordo com o sistema online. Temos 26 graus agora, esta região da roda ferroviária. Vemos um biarticulado passando os ônibus ali, pelo menos que parcialmente funcionando nesta manhã. Agora o movimento de carros continua intenso, realmente, esta é a rua ali que vai virar a Mariano Torres. Depois de sete anos, sete torcedores acusados de tentativa de homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar contra policiais militares, vão a júri popular aqui em Curitiba. O caso aconteceu em 2009 e você se lembra bem. Foi após a invasão no gramado do estádio Couto Pereira. Imagens que a gente nem gosta de lembrar. Vamos acompanhar. Ao todo serão sete torcedores que estarão sentados no banco dos réus, envolvidos na acusação por promover a selvagiria no Couto Pereira. Jogo diante do Fluminense no dia 6 de dezembro de 2009, na última rodada pelo Campeonato Brasileiro. Alguns dos envolvidos que vão a julgamento nesta quinta-feira aqui no Tribunal do Júri em Curitiba, chegaram a ser presos logo depois do episódio. Eles ficaram detidos por seis meses no centro de triagem em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, eles vão responder por tentativa de homicídio. Outros sete identificados já foram condenados, mas com penas brandas. A acusação consiste na agressão violenta contra três policiais militares. O empate por um a um com o Fluminense, combinando a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, rebaixou o clube à Série B. A queda foi o estopim da maior batalha campal já vista em um estádio paranaense. Fato que não mudou em nada a queda do Coritiba para a Série B de 2010. Pela televisão, seu Jacinto viu que o gramado do Couto Pereira foi invadido logo após o fim da partida. Nas arquibancadas, na vizinhança do estádio e em diversos pontos da cidade, torcedores brigaram entre si com policiais. Então, por isso que eu digo, eu sou a favor da torcida única. Ao todo, segundo relatos da época, 17 pessoas ficaram feridas com o tumulto. Sete anos depois, eles vão sentar no banco dos réus. É muito tempo, eu acho que devia ter julgado muito mais antes, né? Foi errado o que eles fizeram, né? Eu acho que deve ser punido, né? Deixar impune outra vez, vamos fazer outra vez, né? Pois é, realmente. Olha quanto tempo que demora para um processo ser concluído. Isso é um absurdo aqui no Brasil. Você vai ver a seguir. Paraná volta a ofertar vagas de emprego na área da construção civil. É um mercado reagindo daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Bande Cidade. Vamos direto com imagens ao vivo de Curitiba. Temos 26 graus neste momento. Imagens aí ao vivo. Temos pouco movimento realmente nesta região. Porém, com a falta de ônibus, o trânsito foi intenso pela manhã. Boas notícias para quem está procurando emprego. Paraná voltou a somar importantes saldos positivos na oferta de vagas. Destaque para o setor da construção civil, que aos poucos volta a aquecer. Isso reflete no restante da economia. Vamos ver. Depois de mais de um ano desempregado, o Clodoaldo conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Dei dois pulos de alegria quando o Danilo ligou para mim, que falou para mim vir aqui na empresa. Que a gente poderia dar certo, poderia a gente trabalhar junto aí. Aí eu só pulei de alegria e comemorei. Alívio? Alívio. Bastante, né? E pelo que mostram as estatísticas, tem muita gente respirando aliviada. Comparado ao mesmo período do ano passado, no início deste ano, a geração de empregos foi quatro vezes maior. A construção civil colaborou, somando mais de 1.500 novas vagas. A maioria ofertadas nos municípios de Capanema, Curitiba e Cascavel. Já a construção civil apresentou uma recuperação agora no início de 2017. Apresentou um saldo de 1.548 postos de empregos formais criados. Principalmente por conta da construção da obra da usina em Capanema, que foi a que mais contratou. O município de Alto Paraná também se destacou por conta da obra da duplicação da rodovia. Mas os grandes centros urbanos também estão se destacando, que é o caso de Curitiba, Cascavel, São José dos Pinhais, Maringá. Então a gente já consegue observar uma melhora da construção civil nos grandes centros urbanos. Isso é muito bom para o setor. E se depender desta construtora, vai melhorar mesmo. O engenheiro responsável pela obra explica que a demanda por pequenos imóveis está aumentando. E com ela, o lançamento de novos empreendimentos. Geração de empregos. Tem quatro obras em andamento, tem mais quatro para sair ao longo do ano. Para os próximos seis meses, a gente tem uma expectativa de 250 empregos diretos só em Curitiba. Além disso, na nossa obra de São José dos Pinhais, que é o maior canteiro que a gente tem aqui no Paraná, tem uma perspectiva só nessa obra de ter 500 vagas de emprego. Então tem bastante gerando. Dica de quem contrata para quem quer voltar ao mercado de trabalho e de quem saiu da fila do desemprego para permanecer na vaga. Ter a vaga é trabalhar, trabalhar é fazer o meu melhor, né? Para que o pessoal aí goste do meu trabalho e a gente continue trabalhando.